Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal da WP Consultoria. A gente trabalhamos com produtos e serviços. Solta a vinheta! O WP Vida está com uma super promoção para o mês de dezembro. Agora você pode contratar o plano WP Vida sem carência para consultas e exames simples. Com apenas 72 horas, seu contrato vai ser analisado pelo setor de análise da operadora WP Vida. E com 72 horas você pode marcar um médico, você pode consultar qualquer especialidade médica, você pode fazer exames laboratoriais e exames radiológicos. A carência de 30 dias ela vai ser isenta e com 72 horas você já pode começar a utilizar o plano WP Vida. O plano WP Vida está a partir de R$ 89,60. Esse plano é o plano ambulatorial. Mas também você vai encontrar o plano completo, que está a partir de R$ 170,90. Essa faixa etária é de 0 até 18 anos. O plano é completo nesse valor de R$ 170,90. E o plano de R$ 89,60 é o plano ambulatorial que você vai ter direito a consultas e exames. Se você precisar fazer exames de laboratório, exames de sangue, fezes, urina, auxílio, o plano também vai lhe atender. Se você gostou dessas informações, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o nosso vídeo e acione o sininho para receber as notificações de novas promoções através do nosso canal da WP Consultoria. Obrigado! Legenda Adriana Zanotto